Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um macarrão em 15 minutos. É isso aí, você não escuta errado. É um macarrão delicioso, muito rápido e muito fácil. 15 minutos. Bora pro vídeo? Mas, vamos nessa brincadeira. Entendeu se você entra de um som? É isso aí, você não escuta. Acendo o outro, sei que tu gosta de vim sentar muito. Sei que na pista meu bonde é tumulto. Muita fumaça parece até vulto. Grana igual diz, meu, não faço culto. Ela me mama, faz parte do lucro. Bolso quadrado, ela toma até susto. Cheio de nota do salário bruto. É que ela que pagou pra ver. Muito dinheiro caindo na conta em toda semana do mês. Esses comédia me assiste jogar porque agora é minha vez. Adversário tem tempo, não ganha, já virou freguês. Tô sempre fora da regra porque nós é que faz a lei. E ela ama, ela gosta do escuro. Que se amarra na cara de puta. Vem sentando pro céu, vagabundo. Já na hora de começar a falar isso certo, né, vetinho? Tô perdido. Se ela vem, ela faz um feitiço. Benefício. Ela vem pensando em benefício. Sarvadia são só desperdício. Mas eu preciso desse exercício Pra manter o sentimento vivo Enriquei, mantive o compromisso Todo tatuado Pilota no carro Passando voado Várias do meu lado Esses negros tão roncando pra caralho Menos quando vi Tem algo de errado Quanto mais eu ganho Muito mais eu gasto Eles tão falando E eu tenho lucrado Todos na vida tem um fardo Uns de ser malandro Tu de ser otário Vamos ver esse lah Quando você monta por cima Melhora até minha autoestima O cast dela é meu bom dia Assim não é simbola Nas sala nós faz ficaria Seu corpo tipo alegoria Seu rabo trazendo alegria Artista verificado Verificado é meu tênis Vádias verificadas Verificando meu pênis O primeiro belo Tata de Tracy, rebola sem bagunça Lacey, lança Iphone à vista na Iplace Baby, é um crime, cê balança o popo, olha geral fica louco, louco Baby, é um crime, cê balança o popo, olha geral fica louco, louco E ela ama, ela gosta do escuro, que se amarra na cara de puto Vem sentando pro seu vagabundo, e ela rebolando é um absurdo Sarniaram, pô, o refrão ficou no poste do Alê, tá ligado? O Alê canta o refrão e é a primeira vez Sarnio, o Sobis também me andou bem, gostei também Tirou uma onda, pô, o papé é reto, o Sobis é chato O Leviano gastou, o Leviano é mais crime, né? É, mas eu te falo, esse mano é bandido Aí o 2 também tirou uma onda, pô, o 2 errou o bagulho, gostei do verso do 2 Ele fez um verso ali, na construção do verso, a primeira linha dele eu já maldei a segunda Te falo, muito sagaz, o clipe ficou maneirinho Ah, ralho, só tem que ir responsa, gostei desse clipe aí Essa neurose, maneirinho Te falo, instrumental da hora, só tem que zão O som ficou aulas, máximo respeito, o refrão da Lê ficou bala Gira o Sarnio no verso Te falo, gostei Rapaz, a Lê vem com homem, tranquilo nesse som Mas o clipe ficou Sarnio, a cara do Sobis fechando a porta é a mais engraçada Ah, não precisa falar nada Aquela cana ele já quer dizer tudo Estourei Rapaziada, viram o som, minhas coisas achadas Tamo junto misturados, fadidos nas crianças Tomando o bagulho do top pra lá gravar aquele reto E enorme a tropa Te E enorme a tropa